Olá, nerdinhos, tetum dos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogre, e hoje eu trago algo completamente exclusivo, novidade, vocês não vão achar em lugar nenhum da internet, uma tática nova, no Warzone, apelidada de Smoke Anal, que tem o seu uso ofensivo e o seu uso defensivo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que te protege, te dá cover, ele também confunde os inimigos, vocês vão achar insano. Não se esqueçam de clicar no link aqui embaixo e participar do sorteio, para quando a gente chegar em 50 mil inscritos no canal do YouTube, a gente vai sortear um mouse game da Zoe, Zoe é uma marca foda de mouse game, os melhores sensores do mercado, então se liguem aí nessa tática, eu vou fazer uma breve demonstração, se vocês não entenderem como é que funciona, perguntem aí nos comentários que eu vou ensinar para vocês. Valeu? Espero que vocês se divirtam. Falou! Não, não. Não tá, né? Mas a fumaça é minha, não. Olha ali. São gases, eu comi feijoada. Tá mesmo. Tá bugado, cara. Não, fui bugado. Ele soltando fumaça, hein? Olha aqui na minha live, quem não quer ver. Não, mas fumaça, cara. Isso é normal. O poteiro tá vazando, hein? O poteiro tá vazando. Não, vai embora, vai pro inferno. É assim, ô, Nébis. Não expõe essas coisas, não, nébis. O poteiro tá vazando, velho, correu, 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 correu. Apareceu uma escoteira da fumaça, velho. Fumaça o que? É sacona. Gente, é um bom pobre bar, nébis. Ele tá vazando, assim, escoteira da fumaça, lá foi. Não, 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 tá comigo, tá comigo, você deixa eu ficar aí fazendo palhaçada. Transcrição e Legendas Pedro Negri